Elementos já é o vigésimo sétimo filme do estúdio Pixar, e assim como em todas as suas animações, a equipe encheu as cenas com coisas escondidas, como referências a outros filmes, o caminhão do Pizza Planet à bola de Luxo Jr. A113 e muito mais. Então bora conhecer 38 detalhes, easter eggs e curiosidades sobre o filme Elementos. Lembrando que esse vídeo pode conter alguns spoilers. O filme começa com um casal de chamas, brasa e fagulha em seu barco, que é todo feito de ferro e não de madeira, pra não queimar. Uma de suas malas, inclusive, é um forno de tambor, bem apropriado. Assim que desembarcam, conhecemos outros elementos, e alguns aparecem em um submarino amarelo, uma cor clássica pra esse tipo de embarcação, remetendo aos Beatles, que quase ganharam uma animação da Disney cancelada em 2011. No grande salão de entrada, temos algumas pinturas sobre a chegada dos primeiros elementos. Essa, em específico, faz uma alusão à famosa pintura A Criação de Adão. Dentro do metrô, nós podemos ver que os habitantes não são muito chegados no elemento fogo, mas esse de água, em específico, parece guardar raiva deles. E quando ele derruba água na fagulha, dá pra reparar que é de propósito. Enquanto procuram uma casa, dá pra ver que o buraco das fechaduras dos elementos de terra tem o formato de um pinheiro. Mais à frente, vemos que os de fogo seguem o mesmo padrão, com um buraco no formato de chama. O casal decide começar do zero, tem sua filha, a protagonista, Faísca, e montam uma loja focada no elemento fogo. Lá eles também vendem algumas revistas, e uma delas tem um dinossauro verde com um elemento nas costas, um easter egg do filme O Bom Dinossauro, que é do mesmo diretor de elementos, Peter Sun. A revista tem uma referência dupla, pois o nome dela é Flint and Stones, um claro trocadilho pro desenho The Flintstones, que também tinha um dinossauro pescoçudo. Rola um salto temporal de vários anos, a Faísca já está grande e a loja progrediu, mas repara que as revistas ainda são exatamente as mesmas, parece que esse item não vende muito bem. A garota ajuda seu pai nos negócios, mas os clientes são irritantes em várias ocasiões, e ela, que não é muito paciente, reage de forma bem explosiva. As cores roxas que ela adquire quando fica com raiva fazem sentido, pois roxo é a cor mais quente do fogo. Ela também cuida das entregas a domicílio, enquanto anda na sua moto, fica travada por um caminhão da marca Triyota, um trocadilho com Toyota. A loja deles também vende tijolos para forno, o que faz muito sentido, considerando a clientela. O Brasa diz pra Faísca que no dia seguinte, ela é quem tomará conta da loja, pra provar que pode cuidar do negócio sozinha, mas as coisas não vão bem com seu temperamento, e ela desce ao depósito pra espairecer. A agenda de entrega deles, colada nessa parede, foi diagramada pra parecer uma tabela periódica dos elementos. Várias coisas nesse universo seguem esse padrão, inclusive. No depósito, ela acaba superaquecendo e colocando fogo em tudo. É quando as tubulações rompem e ela conhece o Gota, um elemento água que chora por tudo, e vai parar ali através de um vazamento. Ele é inspetor e observa várias irregularidades que acabariam com o comércio do Sr. Brasa, então a Faísca começa a persegui-lo para tentar resolver. No caminho, dá pra ver uma placa de Spot Café, que não é aleatório. Spot é o nome do ser humaninho do filme O Bom Dinossauro. Dentro do metrô, enquanto passam por um túnel, tudo fica escuro e a Faísca se vê refletida no Gota. Assim que saem da escuridão e a luz do sol ilumina tudo, imediatamente a gente vê um pôster escrito Luz do Sol. Coincidência? Aqui tem outro café, dessa vez chamado Ralph. É uma homenagem ao animador da Pixar, Ralph Eggleston, que faleceu em 2022. Nessa praça, tem uma lanchonete especializada em hambúrgueres sujos. Tem com dupla sujeira e até hambúrguer de lama. A Faísca não consegue parar o Gota a tempo, que entrega as notificações para os seus superiores instantes antes de se arrepender disso, vendo que prejudicaria muito a família da moça. Ele tenta remediar a situação conversando com um dos funcionários, mas não é muito bom nisso, e a Faísca acaba enfiando essa placa com força nele. As propriedades da água ampliam algumas letras, formando a palavra ALT, que é uma expressão usada para representar dor. No final das contas, eles não conseguem reverter a situação. No dia seguinte, Faísca volta para uma nova tentativa, e nessa cena podemos ver o código A113 na placa da sala. Esse é o famigerado número da sala dos animadores no Instituto das Artes da Califórnia, onde muitos animadores da Pixar estudaram. Por isso, aparece em quase todos os filmes. No trailer, tinha uma versão ainda melhor e mais inteligente desse código. Na placa do metrô, tínhamos um AHAL. H e AL são elementos, hidrogênio tem número atômico 1 e alumínio número atômico 13. Juntando tudo, ficava A113, mas por algum motivo tiraram essa cena do filme. Ainda nessa placa, temos um nome, C.D. Gardner. Esse é o sobrenome da família do Joe Gardner, do filme Soul. Eles bolam um novo plano para tentar resolver a situação, e isso envolve descobrir o que está causando um grande vazamento na cidade. Mas precisam pedir permissão para uma supervisora do elemento ar que estava em um jogo. Aqui dá para ver uma garotinha de terra, que aparece no filme inteiro. Não importam os saltos temporais ou a localização. Se tem figurantes de terra, essa menina está no meio. Pode reparar, ela aparece aqui, e aqui, e aqui, ali, está em todo lugar. Na arquibancada, também dá para ver o mesmo cara que liberou a entrada da família na cidade, no começo do filme, com o carimbo no nariz. Essa rádio que anunciam no jogo é frequência 95.9. 95 é um número que a Pixar gosta bastante. Além de ser o número do Relâmpago McQueen, é o ano que lançaram seu primeiro longa-metragem, Toy Story. No final das contas, a supervisora aceita o trato. Se eles resolverem a situação, ela esquece as irregularidades do comércio da faísca. Enquanto eles buscam o problema, passam por uma janela onde dois elementos terra estavam em uma situação embaraçosa e muito sugestiva. Eles ficam envergonhados e faz sentido, já que estavam colhendo as maçãs um do outro, justamente o fruto proibido. Eles fazem uma gambiarra para evitar vazamentos e esperam que funcione. No meio desse rolê, acabam se interessando um pelo outro e marcam de se encontrar. O primeiro encontro é no cinema, onde eles assistirão uma paródia de orgulho e preconceito, que se chama Pride and Prejudice, que aqui ficou Tide and Prejudice. Também temos pôsteres interessantes, como um de Parcialmente Nublado, curta da Pixar sobre nuvens criando filhotes para cegonhas entregarem. E em outro, The Good Element, mais uma paródia de O Bom Dinossauro, filme do mesmo diretor. No Balde de Pipoca, se você olhar com muita atenção e bem de pertinho, vai conseguir encontrar a famigerada bola do curta Luxo Jr., que também aparece em todos os filmes. Aqui esconderam bastante. Depois temos uma cena muito bonita, com a faísca mudando de cor de acordo com o cristal que ela toca. Isso acontece na vida real. Dependendo do elemento que serve de combustível para uma chama, a sua cor muda. De volta à loja, podemos ver que os falafels viraram falafios. Trocadilho com combustível. Apesar de um elemento fogo flertar com água, ser uma ideia fora do comum, e a faísca saber que isso incomodaria seus pais, ela decide aceitar outro convite do Gota e vai visitar sua família. A fagulha, mãe dela, a segue até a entrada do apartamento. Nessa cena, podemos ver o famigerado caminhão do Pizza Planet, só que aqui ele virou um barco. Mas o foguete em cima é inconfundível. Então conhecemos a família do Gota. Uma das integrantes dessa família se chama Ghibli. Uma clara homenagem ao estúdio Ghibli, de as viagens de Shihiro, o Castelo Aimado e meu amigo Totoro. A Pixar já fez outras homenagens a esse estúdio. Em um flashback do Gota, podemos ver um pôster escrito Joined Space, com uma ilustração estranha. Esse é, na verdade, um easter egg confirmado para o próximo filme da Pixar, Hélio. Eles sempre colocam uma referência ao filme seguinte. Nesse aqui está até escrito Coming, de Chegando. Aqui também tem um alarme de incêndio. No contexto de um local cheio de elementos, parece ser um sinal de fogofobia, que a gente viu que existe nesse universo. O filme passa um bom tempo sem grandes detalhes, mas a história prossegue. Eles continuam se apaixonando, mas há um grande medo pela situação ser nova. No final das contas, a barreira rompe mais uma vez e várias partes da cidade são inundadas, incluindo a lojinha do pai dela. Mas tudo fica bem. Não vou descrever a história, né? Você deve ter visto o filme, ou deveria ver. Só sei que, mesmo depois da destruição, as revistas ainda são as mesmas. Não é possível. Esses devem ser os maiores clássicos desse universo. Nos créditos, dá pra ver alguns detalhes com mais resolução, como essa propaganda de The Rain Brella, que, na verdade, é um equipamento de hidratação. Ele não protege da chuva, ele cria chuva. E pode ser uma referência ao curta ao guarda-chuva azul, também da Pixar, que mostra um romance diferenciado entre dois personagens, um azul e um vermelho, como nesse filme. Enfim, isso foi o que eu consegui encontrar assistindo o filme com cuidado, e mesmo assim, aposto que devem ter mais coisas pra serem descobertas. Então, se você encontrou alguma, deixa aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, não esquece do like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considera se inscrever, pois todo dia tem coisa nova. Valeu e até a próxima!